Agora sim a gente vai falando sobre política, viu gente? Porque é o que eu estava falando, este é um ano de eleição, é um ano para a gente escolher o presidente da república, o vice-presidente, deputado estadual, deputado federal, senador também, né? Então é uma eleição importante, a eleição chamada eleição geral. E a gente preparou uma reportagem falando um pouquinho sobre o processo aqui em Três Lagoas, como que está, os partidos vão lançar candidatos de Três Lagoas? Vamos acompanhar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Três Lagoas tem 75 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, número suficiente para que a cidade consiga eleger representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. No entanto, a quantidade de lideranças que supostamente já são pré-candidatas pode atrapalhar Três Lagoas de conseguir eleger seus representantes. Com a saída de Eduardo Rocha, do MDB, para ocupar um cargo de secretário de governo, Três Lagoas perdeu seu único representante na Assembleia Legislativa. No passado, a cidade chegou a ter três deputados estaduais. Antes de Ângelo Guerreiro, do PSDB, ser prefeito de Três Lagoas em 2016, o município tinha dois representantes na Assembleia. No Senado, Três Lagoas é representado por Simone Tepit, do MDB, que nas eleições deste ano é pré-candidata à presidência da República. O presidente do Diretório Municipal do PSDB, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, diz que o partido vai lançar candidatos da cidade para concorrer às eleições deste ano e que os nomes devem ser definidos através de pesquisa. Com certeza vai ter que ter um candidato ou estadual, estadual e federal, entendeu? Pelo um colégio bom. Nós queremos pessoas que tenham compromisso, que tenham o alcance, o know-how de chegar, você entendeu? Mas mesmo que talvez não chegue, mas que tenha um volume expressivo de voto, porque, independentemente disso, os parlamentares do partido, o qual for eleito, têm que ter comprometimento com o município, você está entendendo? Então, isso é louvado. As pessoas não fazem essa avaliação no formato geral, mas, com certeza, o partido, claro que mudou muito a regra. Hoje, deputado federal é oito mais um, quer dizer que são nove candidatos do partido. Salvo me engano, estadual é 24 mais dois, entendeu? Então, nós temos 79 municípios, automaticamente, uma maior parte de candidatos já sai na capital de Campo Grande, outros já saem em Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. Então, nós queremos inserir, sim. E, a partir do momento dos nomes, quais seriam? Dentro de uma avaliação, de uma pesquisa, não é por, por, por também, eu acho que isso é muito importante, já demonstrou, nós temos diversos candidatos aí, que atual, deputados federais, que, na verdade, só vem aqui em Três Lagoas para pedir voto. E nós vamos falar, onde quer que seja, ó, esse aqui ajudou Três Lagoas, esse aqui, independente do partido dele, independente que nós lançamos candidato do nosso partido, mas nós vamos falar, se for necessário, em uma reunião, eu vou também, ó. Esse candidato aqui, não é porque é do meu partido, mas, desde que ele está dentro da minha, da nossa coligação estadual, eu estarei indo lá, falar, ó, esse candidato aqui tem contribuído com Três Lagoas, nada mais justo, eu como gestor. Então, a gente tem que fazer jus a isso.